Perguntei no Instagram se alguém tinha alguma dúvida sobre problemas genéticos, ou cromossômicos, ou síndromes, ou doenças, tudo voltado à análise genética, não só do embrião, mas também do casal, lá no Instagram. Se você participou, quem sabe sua pergunta tá aqui, quem vai responder é a doutora Marcia de Genomics. Quer saber? Fica com a gente que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo, comigo não, com a gente, a doutora Marcia de Genomics. Tudo bom? Tudo! Uma delícia ter ela comigo, porque ela manja dos paranauê, de doença genética, de doenças cromossômicas, síndromes cromossômicas, que é o termo correto? Pode ser, alterações cromossômicas e síndromes genéticas. E ela trabalha lá na Genomics, que é uma clínica, na verdade, que faz todas essas análises. Não é uma clínica de fertilização, ela é uma clínica que faz análises, seja em embrião, seja no casal, seja na mulher, seja no homem, independente de como for. E, pra minha surpresa, tem bastante gente com dúvida nesse assunto. Achei que fosse específico demais pra ter pergunta, mas não, tem muita gente. E eu já vou começar com a leitura aqui, vamos lá. A Débora Santos perguntou o seguinte, casal com sanguíneos, pode ter filhos sem anemia falciforme? Débora, muito importante essa pergunta. Pode sim. Mas é claro que antes de tentar ter uma gestação, a gente precisa realizar alguns testes. Pra anemia falciforme, tem exames que a gente pode realizar no sangue. Então, se na tua família, na família do teu marido, tem histórico de anemia falciforme, tem os exames de hemoglobinopatias, né? Pra gente ver se tem alguma alteração, a eletroforese de hemoglobinas. E aí, a partir desse exame, tendo essa alteração ou não, a gente consegue definir qual o procedimento que a gente vai fazer in vitro, pra prevenir o nascimento de um bebê com, então, anemia falciforme. Então, tem sim a probabilidade de acontecer e aí tem que fazer uma análise genética no embrião pra poder prevenir. Legal. E agora eu não vou conseguir falar seu nome, mas tá RSOCRS. Ela perguntou o seguinte, gravidez aos 42 anos, depois de ter tido um bebê há 9 meses. Quais os riscos? Então, eu acho que há 9 meses atrás nasceu o filho e ela tá com 42 anos. Existem riscos de síndromes e doenças? Na verdade, sim. O risco, né? Provavelmente, 9 meses atrás você tava com 42 ou 41, né? Engravidou com 40. Engravidou com 40. A grande questão é que os riscos vão aumentando com o passar da idade, né? E os maiores riscos são da possibilidade de ter um aborto, né? Ou o nascimento de um bebê com alguma alteração cromossômica ligada a alguma síndrome, como, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Patal, síndrome de Eador ou Klinefelter ou TAN. Então, assim, é muito importante você ter a ciência de que você sabe que você fica grávida. Pode ter outra gestação normal? Pode. Tem essa probabilidade. Ela é muito pequena perto da probabilidade de ter um aborto ou uma alteração cromossômica. Mas existe. Por isso que o mais indicado com 41, 42, 43 é a gente procurar, né? Uma clínica de reprodução assistida, porque a gente pode fazer um teste genético nos embriões previamente à transferência embrionária. Então, todos os embriões que detectar qualquer, conseguem detectar qualquer tipo de alteração cromossômica. Sim. E esses embriões, então, não são transferidos. Então, serão transferidos somente os saudáveis. Isso mesmo. Agora, se não, enfim, acabou acontecendo de novo, por um descuido, alguma coisa assim, e ocorreu uma gestação natural, hoje existem testes que são realizados no pré-natal, a partir da décima semana de gestação, que fazem um rastreamento cromossômico e podem, então, identificar se tem ou não a presença de alguma síndrome ou alteração, até mesmo alterações que poderiam provocar um aborto nas próximas semanas. Mas esse teste, ele é invasivo? Não. Ele é realizado no sangue da mãe, então se chama NIPT, né? Vou deixar no descritivo do vídeo. O teste não invasivo, pré-natal não invasivo, e ele é detectado, então, a partir do sangue materno. E quem que é o grupo que deveria realizar esse teste? São só mulheres acima de 40 anos? Na verdade, hoje esse teste é indicado para todas as pacientes que estão fazendo o pré-natal, né? Porque ele nos dá uma segurança muito maior de que não tenha uma alteração cromossômica no nosso exame. Mas, principalmente, os pacientes que já têm um histórico de algum aborto com alteração cromossômica, teve o nascimento de um bebê com alteração cromossômica. Pesou o ultrassomorfológico e deu algum tipo de alteração, mas o médico não sabe ainda o que que é. Esse é o principal grupo de pacientes que a gente recomenda esse teste. Bacana! Bacana! Importante essa, hein? Agora é a Tha, mamãe da Sophie. Ela perguntou o seguinte, fala sobre análise de restos fetais quando há aborto retido. Dá para saber se é trombofilia? Então, normalmente, um aborto a gente só fica sabendo se ele é uma causa cromossômica ou não se a gente investiga, né? Mesmo um aborto retido, a gente pode investigar. Claro que a gente precisa ter acesso a esse material, então vai precisar fazer uma curetagem ou um amiu. Esse procedimento é realizado por um médico ginecologista, muitas vezes a nível hospitalar ou numa clínica que tem um centro cirúrgico, porque é um procedimento invasivo. Mas a gente consegue, então, realizar um teste nesse material de aborto, primeiro para ver se o aborto foi provocado por causas cromossômicas, que é a principal causa dos abortos. Mais de 60% dos abortos ocorrem por causas cromossômicas. A partir do momento que a gente consegue detectar que não foram causas cromossômicas, a gente vai ter que fazer uma série de exames na mulher, no homem, para ver quais foram as causas, até ir eliminando todas elas e chegar, talvez, numa trombofilia ou qualquer outra causa. Então, o exame em si não vai identificar a trombofilia. Tem que ser daí, através dos exames, que vai fazer na mãe, na mulher. Isso. Hoje existe um painel de trombofilias, que é realizado no sangue, que também qualquer paciente pode fazer. A grande questão é que a trombofilia é um tema muito em discussão. A gente não tem comprovação 100% científica de que só a trombofilia é causadora da infertilidade ou de abortos ou qualquer coisa do gênero. Então, normalmente, a trombofilia está relacionada com uma outra alteração e acaba provocando uma boa. Importante investigar, hein? E agora, quero saber o seguinte. É o que não? A Marinha. Marinha Barreto. A Marinha perguntou assim, ó. Meu marido foi diagnosticado com azospermia. Ainda não fomos ao urologista. Tem tratamento? Então, Marinha, é super importante voltar no uro, tá? Porque, às vezes, a azospermia, que é a ausência de espermatozoides, ela pode ter alguma reversão, tá? Muitas vezes, a azospermia, ela tá junto com uma varicocele, ela acontece por algum trauma que pode ter tido na infância e, às vezes, tem cirurgia, né? Que pode ser feita pra reverter, com o passar do tempo, essa azospermia. Mas, também, quando a gente tá consultando com um urologista, né? Dependendo do tipo de alteração que tenha no seu parceiro ou em qualquer outro homem, a gente pode ter uma ideia com os hormônios masculinos, se ele tá produzindo a espermatogênese ou não e como que tá esse balanço. Então, como acontece nas mulheres, os hormônios desregulados acabam, né, interferindo na ovulação, acontece nos homens também. O desregulamento dos hormônios pode interferir no processo de espermatogênese e não gerar espermatozoides. Então, assim, primeiro, eliminar a suspeita de varicocele. Segundo, análise dos hormônios pra ver se tá, né, tendo um padrão aí hormonal ou não pra gente investigar se é possível ou não reverter isso pra um caso de, por exemplo, reprodução assistida. Normalmente, esses casos, mesmo que a gente consiga reverter, é difícil que tenha um volume ou uma qualidade, uma quantidade muito alta de espermatozoides. Então, normalmente, tem que ir pra reprodução assistida, mas até hoje tem aspiração, né, do epidídimo, aspiração que pode conseguir, se o homem não ejacula espermatozoides, a gente pode conseguir ir até a fabriquinha pra conseguir esses espermatozoides. Então, tem várias estratégias. E agora, por último, a Maria Luísa perguntou assim, ó, já tive um aborto retido. Pode ter sido trombofilia ou alteração cromossômica? Olha, Maria Luísa, eu te diria que a maioria dos abortos é provocado por alterações cromossóficas, né? Existe a possibilidade de ser trombofilia, mas ela é imensamente menor que isso. Então, em primeiro lugar, vamos pensar e fazer uma retrospectiva. Qual a tua idade, se foi o primeiro ou não, né? Quantas semanas, mais ou menos, você poderia estar? E aí, o recomendado sempre nos casos de aborto é a gente estudar esse aborto pra gente saber a causa. Porque sabendo a causa desse aborto, se ele foi realmente originado por uma alteração cromossômica, a gente tem como prevenir que o segundo aborto ocorra, realizando, então, provavelmente, um diagnóstico genético nos embriões prévia a transferência embrionar. Tem muita pergunta aqui, vai ser impossível a gente conseguir tudo num vídeo só. Como algumas perguntas exigem um detalhamento, né, pra poder entender melhor o que que tá acontecendo, a doutora Márcia vai voltar mais vezes, e vou falar pra você que são muitas mais vezes, pra poder gravar mais vídeos de assuntos específicos. Assim, ela consegue detalhar o que que tá acontecendo em cada assunto. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. Todos os contatos da Márcia tão aqui no descritivo, pra você poder entrar em contato com ela. E também no comentário do vídeo, pode mandar que ela tá de olho, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.